Alô, poeta baçuclé Eu não me importo com o que os outros falem Tô nem aí pro mundo, eu vou beber Enquanto houver caçaça nessa vida Nessa sofrência eu vou até morrer Só tem um jeito de me fazer parar Se a mulher que eu amo resolver voltar Da minha vida por meu mundo me amar Aí eu volto a ser feliz e vou recomeçar Enquanto ela não decide viver sem limite Todo dia, toda noite é porra e sem parar Sem ela eu não consigo viver no mais sentido Prefiro a moto que veio ter seu lugar Enquanto ela não decide, bebo sem limite Todo dia, toda noite é porra e sem parar Sem ela eu não consigo viver no mais sentido Prefiro a moto que veio ter seu lugar Só paro de beber se ela voltar Só paro de beber se ela voltar André C10, Jelmino Afonso, BH Gravações E o Chan C10, o Moral de Rui Bahia Eu não me importo com o que os outros falem Tô nem aí pro mundo, eu vou beber Enquanto houver caçaça nessa vida Nessa sofrência eu vou até morrer Só tem um jeito de me fazer parar Se a mulher que eu amo resolver voltar Da minha vida por meu mundo me amar Aí eu volto a ser feliz e vou recomeçar Enquanto ela não decide, bebo sem limite Todo dia, toda noite é porra e sem parar Sem ela eu não consigo viver no mais sentido Prefiro a moto que veio ter seu lugar Enquanto ela não decide, bebo sem limite Todo dia, toda noite é porra e sem parar Sem ela eu não consigo viver no mais sentido Prefiro a moto que veio ter seu lugar Só paro de beber se ela voltar Só paro de beber se ela voltar Puxa, menino! E o chancedês, o mural de Uibaí Explica aí Me conta outra vez aquela história do pneu do carro Que o telefone ficou sem sinal Que a sua amiga agora passou mal Por esse seu atalho Vai me dando pista, vai entregando o jogo Vai falando tu, eu fiz o que sou bom Eu já conheço o jeito infiel Desse sampo barato, sabonete de motel Achar o seu celular Ligar aqui em casa Lavar no quadro seto, da suíte em volta a plaza Não tem explicação se você me traiu Já tá rolando foto, isso todo mundo viu Achar o seu celular Ligar aqui em casa Lavar no quadro seto, da suíte em volta a plaza Não tem explicação se você me traiu Já tá rolando foto, isso todo mundo viu Explica aí Explica aí Me conta outra vez aquela história do pneu do carro Que o telefone ficou sem sinal Que o telefone ficou sem sinal Que a sua amiga agora passou mal Por esse seu atalho E vai me dando pista, vai entregando o jogo E vai falando tudo, eu fiz o que sou bom Eu já conheço o jeito infiel Desse sampo barato, sabonete de motel Achar o seu celular Ligar aqui em casa Lavar no quadro seto, da suíte em volta a plaza Não tem explicação se você me traiu Já tá rolando foto, isso todo mundo viu Achar o seu celular Ligar aqui em casa Lavar no quadro seto, da suíte em volta a plaza Não tem explicação se você me traiu Já tá rolando foto, isso todo mundo viu Achar o seu celular Ligar aqui em casa Lavar no quadro seto, da suíte em volta a plaza Não tem explicação se você me traiu Já tá rolando foto, isso todo mundo viu Achar o seu celular Ligar aqui em casa Lavar no quadro seto, da suíte em volta a plaza Não tem explicação se você me traiu Já tá rolando foda e isso todo mundo viu E o chanceleres, o mural de Uibaí Explica aí Puxa, Zé Filho O que deu em você Antes você brincava com o meu sentimento Não me deu moral, agora não entendo Esse interesse repetindo essa louca paixão Não dá pra crer Não consigo acreditar no que estou ouvindo Assim que tô sonhando, assim que tô dormindo Que papo é esse que quer ser minha namorada Se até pouco tempo você me esnovava Não me convenceu A filha andou, você perdeu Perdeu Agora que o Zé tá bem na fita, você quer que seja seu Perdeu Só porque tô ganhando moral, agora se arrependeu Perdeu Agora que o Zé tá bem na fita, você quer que seja seu Perdeu Perdeu Só porque tô ganhando moral, agora se arrependeu Puxa, menino Maravilhoso E o chão cedeiros O moral de Rui Bahia Que deu em você Antes você brincava com o meu sentimento Não me deu moral, agora não entendo Esse interesse repetindo essa louca paixão Não dá pra crer Não consigo acreditar no que estou ouvindo Assim que tô sonhando, assim que tô dormindo Que papo é esse que quer ser minha namorada Se até pouco tempo você me esnovava Não me convenceu A filha andou, você perdeu Perdeu Agora que o Zé tá bem na fita, você quer que seja seu Perdeu Só porque tô ganhando moral, agora se arrependeu Perdeu Agora que o Zé tá bem na fita, você quer que seja seu Perdeu Só porque tô ganhando moral, agora se arrependeu Perdeu Agora que o Zé tá bem na fita, você quer que seja seu Perdeu Só porque tô ganhando moral, agora se arrependeu Perdeu Agora que o Zé tá bem na fita, você quer que seja seu Perdeu Só porque tô ganhando uma hora, agora sim arrependeu E o chance deles, o moral de Uibaí Tô te ligando de novo, porque não te esqueci Tô me acabando aos poucos, agora sim arrependeu Não adiantou de nada, beber virar a madrugada Enquanto meu corpo farreava, meu coração na contramão Te procurava, só pra você saber Eu tentei te esquecer, mas não deu Jurei até que eu nunca fui seu Mas quando vi uma foto da gente Meu coração bateu diferente Só pra você saber Eu beijei outras bocas sem gosto Fechei os olhos e lembrei o seu rosto Bem, é só isso que eu quero dizer Me liguei que é pra você saber E o chance deles, o moral de Uibaí Tô te ligando de novo Tô te ligando de novo Porque eu não te esqueci Tô me acabando aos poucos Agora que eu percebi Que não adiantou de nada, beber virar a madrugada Enquanto meu corpo farreava, meu coração na contramão Me procurava, só pra você saber Eu tentei te esquecer, mas não deu Jurei até que eu nunca fui seu Jurei até que eu nunca fui seu Mas quando vi uma foto da gente Meu coração bateu diferente Só pra você saber Eu beijei outras bocas sem gosto Fechei os olhos e lembrei o seu rosto Bem, é só isso que eu quero dizer Me liguei que é pra você saber Tô pra você saber Eu tentei te esquecer, mas não deu Jurei até que eu nunca fui seu Mas quando vi uma foto da gente Meu coração bateu diferente Tô pra você saber Eu beijei outras bocas sem gosto Fechei os olhos e lembrei o seu rosto Bem, é só isso que eu quero dizer Me liguei que é pra você saber É... Oh, 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 oh Oh, meu amigo Guilherme Dantas Obrigado, querido, presente maravilhoso Puxa, música do Zé Salvador Alô, doutor John Alô, Luciano, um abraço Último Não me ligue mais, não me ligue mais O que passou entre nós dois já ficou pra trás Esqueça 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 Dos velhos momentos que a gente viveu Me tira da mente que eu já fui seu Se tu já foi minha Se tu já foi minha eu já te esqueci Esqueça O meu telefone não me ligue mais Só olho pra frente Só olho pra frente e não olho pra trás Esqueça Esqueça Meu nome O meu endereço Esqueça O meu telefone não me ligue mais Só olho pra frente e não olho pra trás Se um dia eu te amei já paguei o meu preço Não me ligue mais, não me ligue mais O que passou entre nós dois já ficou pra trás Não me ligue mais, não me ligue mais Não me ligue mais, não me ligue mais O que passou entre nós dois já ficou pra trás Não me ligue mais, não me ligue mais O que passou entre nós dois já ficou pra trás Alô, moeda, dedé de rosa, um abraço, meu caro, meu caro O Rural de Uribaí O Rural de Isabela, Tony Flávio, o homem do romântico do povo Esqueça Esqueça Dos velhos momentos que a gente viveu Mentira da mente que eu já fui teu Se tu já foi minha eu já te esqueci Esqueça O meu telefone não me ligue mais Só olho pra frente e não olho pra trás Esqueça meu nome e o meu endereço Esqueça O meu telefone não me ligue mais Só olho pra frente e não olho pra trás Se um dia eu te amei, te apaguei o meu preço Não me ligue mais, não me ligue mais O que passou entre nós dois já ficou pra trás Não me ligue mais, não me ligue mais O que passou entre nós dois já ficou pra trás Não me ligue mais, não me ligue mais O que passou entre nós dois já ficou pra trás Não me ligue mais, não me ligue mais O que passou entre nós dois já ficou pra trás Falou meu amigo Mário do Pernambuco Um abração, breve estarei aí viu É, roubasse tudo quanto eu tinha Mas pra você eu vou construir tudo de novo Não adiantou Trancar a minha porta, entrou pela janela Me fez prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos atada, não pude impedir Depois saí levando o que tinha mais valor E nessa correria esqueci o amor Da saudade Me pegou desprevenido, eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro, menos de um dia Teu cheiro pelo ar, teus passos pelo chão E eu fui outra vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime imperfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir Agora eu vou reconstruir tudo de novo Agora eu vou reconstruir tudo feito no povo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te deixo outra vez Eu fui o seu refém desse crime imperfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir Agora eu vou reconstruir tudo de novo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te deixo outra vez E o chance é deles O moral de Uibaí Não adiantou Volta meu amor, te amo demais Volta com meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo pra junto de mim Sem ter você por perto, pode ser o meu fim Eu que por você me apaixonei Agora está sofrindo meu coração Hoje estou sozinho feito pão sem dom Se abandonando nessa solidão Deixa de ver quem se apaixona sem querer Machuca e maltrado e faz a gente sofrer Por isso estou cantando pra você lembrar Se você não voltar eu posso até morrer Volta meu amor, te amo demais Volta com meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo pra junto de mim Se tem você por perto, pode ser o meu fim Volta meu amor, te amo demais Volta com meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo pra junto de mim Se tem você por perto, pode ser o meu fim Eu que por você me apaixonei Agora está sofrendo meu coração Agora está sofrendo meu coração Hoje estou sozinho feito pão sem dom Nesse ano o dono, nesta solidão Deixa de ver quem se apaixona sem querer Machuca e maltrado e faz a gente sofrer Por isso estou cantando pra você lembrar Se você não voltar eu posso até morrer Volta meu amor, te amo demais Volta com meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo pra junto de mim Se tem você por perto, pode ser o meu fim Volta meu amor, te amo demais Volta com meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo pra junto de mim Se tem você por perto, pode ser o meu fim Se tem você por perto, pode ser o meu fim Se tem você por perto, pode ser o meu fim Volta com meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo pra junto de mim Se tem você por perto, pode ser o meu fim Volta com meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto Sentei você por perto, pode ser o meu fim E o chão cedeço, o moral de Uibaí Você não vale nada Você não vale nada Nada Planil, LL Equipadora, adiando C3 de Osorão Me esqueça Me tira da sua cabeça, me apaga de vez do seu pensamento De mentira, de falsas promessas, se tô por aqui eu não te aguento Você não presta, faz de na virada pra mim Você não vale nada Você não vale nada Você não vale nada Você não vale nada 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 Você não vale nada 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 Você não vale nada E o chão cedeço, o moral de Uibaí Me esqueça Me tira da sua cabeça, me apaga de vez do seu pensamento De mentira, me apaga de vez do seu pensamento De mentira, de falsas promessas, se tô por aqui eu não te aguento Você não presta Você não presta Você não presta Faz de na virada pra mim Você não vale nada Na-ナ-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Você não vale nada Nada, 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 nada A CIDADE NO BRASIL 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 No meu galopo Nos quatro cantos do meu mundo De vaquejada De rodeio e mião E o merrando, da bocado, boiadeiro O meu galopo Dia morena mais bonita Nesse mundo E o seu corpo Parecia um violão Vendi a ela, pra dizer seu nome Ela me disse, meu amigo, eu digo não Vendi a ela, pra dizer seu nome Ela me disse, meu amigo, eu digo não Vai, vai, boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai Me diz a ela, boiadeiro, vai, vai Vai, 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 adeiro, vai, 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 adeiro, vai, 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 adeiro, vai, me diz a ela, vai, adeiro, vai Falou, meu amigo Leandro, não acusou, eu acho que é massa E o chão cedês, o moral de Rui Bahia Antônio de gravações, gravando tudo Autoeleta Pinheiro, azul Autodesign O melhor forró misturado no mundo Sexta, poderiza, filho Eu acho que é massa, essa onda de vaquejada Eu acho que é massa, é derrubar o goi da faixa Eu acho que é massa Sou o zé saboneiro na pegada do vaqueiro Vou fazer o de mandeiro A diferença é pouquinha, mas é muito mais gostoso Onde tem vaquejada Eu tô no meio, sou vaqueiro respeitado Em todo lugar que eu chego Tô na minha raiva, descuçoando o meu paredão Eu ir pra balesteira e mais quatro mulherão Já mandei a limita meu alazão Já mandei da banho botar no caminhão Tem duas coisas que eu faço Que eu gosto e acho bacana Vou dar o boi na faixa e derrubar Eu acho que é massa Essa onda de vaquejada Eu acho que é massa É derrubar o goi da faixa Eu acho que é massa Sou o zé saboneiro na pegada do vaqueiro Vou fazer o de mandeiro Eu acho que é massa Essa onda de vaquejada Eu acho que é massa É derrubar o goi da faixa Eu acho que é massa Sou o zé saboneiro na pegada do vaqueiro Vou fazer o de mandeiro E o chão ceder, o moral de Rui Bahia 96002529 Ontem tem vaquezada Eu tô no meio, sou aqueiro, o respeitado Vem todo lugar que eu chego Tô na minha raiz, puxando meu paredão Eu e meu parceira e mais quatro mulherão Já mandei alimentar meu alazão Já mandei na bãe, botar no caminhão Tem duas coisas que eu faço Eu gosto e a sua cana Botar o boi na faixa e derrubar a mulher na cama Eu acho que é massa Essa onda de vaquezada Eu acho que é massa É derrubar o boi na faixa Eu acho que é massa Sou o Zé Saboneiro Na pegada do vaqueiro Eu vou fazer o de madeira Eu acho que é massa Essa onda de vaquezada Eu acho que é massa É derrubar o boi na faixa Eu acho que é massa Sou o Zé Saboneiro Na pegada do vaqueiro Eu vou fazer o de madeira O Iago Aizoso, o Torró E o C3 O Coral de Cajá E o Chancenês O Ronaldo e o Ibaí Oh, oh Oh, oh Vaqueiro de Mandela Doido pra fazer amor Oh, oh Oh, oh Vaqueiro de Mandela Doido pra fazer amor Putz, menino Lava chato, big espuma Alô, Dedé Alô, meu amigo Diego Oh, 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 oh Vaqueiro te manda lá no doido pra fazer amor Oh, 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 oh Vaqueiro te manda lá no doido pra Oh, 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 oh Vaqueiro te manda lá no doido pra fazer amor Oh, 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 oh Vaqueiro te manda lá no doido pra fazer amor A vaquezana quando seca o seu dia É aquela alegria, é aquela animação Saiu da pista e convido o meu baticeira Vamos pegar a vaqueira lá no meio do salão Tem um forró com o véio e a sanfoneiro Cantando forró maneiro ao som de um paredão E o Zé Filho puxando o colo sem pene Eu vou pegar uma vaqueira e lhe dar meu coração Oh, 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 oh Vaqueiro te manda lá no doido pra fazer amor Oh, 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 oh Vaqueiro te manda lá no doido pra Oh, 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 oh Vaqueiro te manda lá no doido pra fazer amor Oh, 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 oh Vaqueiro te manda lá no doido pra fazer amor Puxa! Falou, meu carlesse com bozões Você é o cara, meu Deus queira que você continue assim Oh, coisa boa Seu ó Oh, oh, oh Vaqueiro te manda lá no doido pra fazer amor Oh, oh, oh Vaqueiro te manda lá no doido pra Oh, oh, oh Vaqueiro te manda lá no doido pra fazer amor Oh, oh, oh Vaqueiro te manda lá no doido pra fazer amor A vaqueizada quando chega o seu dia É aquela alegria, é aquela animação Saiu da pista e convido meu pateceira Vamos pegar a vaqueira lá no mesmo salão Sem um forró, com um velho a samboneiro Cantando um forró maneiro Há um som de um paredão E o Zé Filho, com um chão de bola e sem pena Eu vou pegar uma morena e lhe dá meu coração Oh, oh, oh Vaqueiro te manda lá no doido pra fazer amor Oh, oh, oh Vaqueiro te manda lá no doido pra Vaqueiro te manda lá no doido pra fazer amor Vaquete manda lá doido pra fazer amor Puxa Zé Filho 9600 2529 Liga em contrato Branquinho CD Ciro CD Ferriu Camações Por que não ligas pra mim? 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 Estou sem você faz dias É uma saudade sem fim Tentei ligar, mas não deu Por que não ligas pra mim? 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 Se está fora de área O seu celular Você não quer atender Se case ele toca Me manda uma mensagem Me dizendo que acabou Que já tenho outro amor De mim não dá mais a fim Por que não ligas pra mim? 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 Se está fora de área O seu celular Você não quer atender Se caso ele toca Me manda uma mensagem Me manda uma mensagem Me manda uma mensagem Me dizendo que acabou Que já tenho outro amor De mim não dá mais a fim Por que não ligas pra mim? 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 E bota pra mim? Por que não ligas 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 pra mim? E bota pra mim? E bota pra mim? E bota pra mim? Por que não ligas 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 pra mim? E bota 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 pra mim? Se me mandar mensagem eu te ligo 3G Eu sou o melhor do que acaba de perder Mas nem cavaca do seu voto pra você Eu tô caramba do que a pista e te ligo 3G Se me mandar mensagem eu te ligo 3G Meu grande amigo Ruiz tá certo É o cara com a raça Hoje eu acordei com uma saudade no meu peito Não tenho direito, não tenho direito de reclamar Sei que sou culpado e estou cheio de defeito Não tenho direito, não tenho direito de reclamar Te machuquei sem interesse Com você nunca fui legal Você só me fazia o bem Eu a você só fiz o mal Arrependido agora estou Me dê uma chance pra nós dois recomeçar Não consigo amar outro alguém Eu só consigo te amar Me dê uma chance pra nós dois recomeçar Não consigo amar outro alguém Eu só consigo te amar Eu só consigo te amar Hoje eu acordei com uma saudade no meu peito Não tenho direito, não tenho direito de reclamar Sei que sou culpado, estou cheio de defeito Não tenho direito, não tenho direito de reclamar Te machuquei sem merecer, com você nunca fui legal Comigo me fazia o bem, eu a você fazia o mal Arrependida agora estou, me dê uma chance pra nós dois recomeçar Não consigo amar outro alguém, eu só consigo te amar Me dê uma chance pra nós dois recomeçar Não consigo amar outro alguém, eu só consigo te amar Eu só consigo te amar E o chance é Deus, o moral de Uibaí Se tá calor, chegou, se essa bandeira surgiu Botando pressão nos quatro cantos do Brasil Se quer dançar vem pra cá é só você se jogar Balança de qualquer jeito, balança pra lá e pra cá Tem pra cá louco, não é culpa, não é preciso Botando pressão, os quatro cantos do Brasil Se quer dançar, vem pra cá, é só você se jogar Balança de qualquer jeito, balança pra lá e pra cá Agora pra ficar bom, segura nesse refrão Forró, caçaça e mulher, se soca, se joga de montão Se tem forró, tem caçaça, tem mulher, eu tô dentro Tô dentro, tô dentro, não vou mentir, eu tô dentro Se tem forró, tem caçaça, tem mulher, eu tô dentro Tô dentro, tô dentro, não vou mentir Se tem forró, tem caçaça, tem mulher, eu tô dentro Tô dentro, tô dentro, não vou mentir, eu tô dentro Se tem forró, tem caçaça, tem mulher, eu tô dentro Tô dentro, tô dentro, não vou mentir, eu tô dentro Vixe, menino Olá, Paulo Silva, esse é o melhor Vivo na bagaceira Quando eu chego eu arredo a multidão Sou o véi bem arredado, sou o rei do paredão A mulherada me conhece muito bem Sabe que eu sou do bem, eu tô só bagudinho E tomo uma, tomo duas, tomo três No forró eu sou o rei Bebo pra me divertir Vivo na bagaceira, forrozeiro estourado Quando eu sou no forró não deixe ninguém parar Vivo na bagaceira, forrozeiro estourado Quando eu tô no forró não deixe ninguém parar Eu sei que tô na bagaceira, forrozeiro estourado Quando eu sou no forró não deixe ninguém parar Vivo na bagaceira, forrozeiro estourado Porque eu tô no forró, não deixo ninguém parar E mulher bandoleira, mulher sem coração Dizia que me amava e me deixou na solidão E mulher bandoleira, mulher sem coração Dizia que me amava e me deixou na solidão Mas hoje estou sofrido por causa de você Eu já fiz tudo e não consigo te esquecer Dizia que me amava e me fez acreditar Bandida mentirosa, você só quer me enganar Oh mulher bandoleira, mulher sem coração Dizia que me amava e me deixou na solidão E mulher bandoleira, mulher sem coração Vizia que me amava e me deixou na solidão E mulher bandoleira, mulher sem coração Dizia que me amava e me deixou na solidão E mulher bandoleira, mulher sem coração Vizia que me amava e me deixou na solidão É 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 Legenda por Sônia Ruberti